Oi gente, tudo bem com vocês? Espero que esteja tudo bem. Hoje nós vamos fazer um pudim de pão no liquidificador. E eu já caramelizei uma forma aqui que vai ficar reservada enquanto a gente coloca os ingredientes no liquidificador. Então, quatro pãezinhos, quatro pão francês, a gente vai picar dentro do liquidificador. Com a mão mesmo, não precisa tirar a casquinha não, tá? Vai com casquinha e tudo. Admit that I'm afraid. If I let go of this pain, am I complicitly betrayed? Terminamos aqui os quatro pãezinhos e vamos adicionar meio litro de leite em temperatura ambiente. E também vamos acrescentar três ovos inteiros, clara e gema, tudo, tá? 50 gramas de coco ralado. 395 gramas de leite condensado, que equivale a uma latinha ou uma caixinha, tá bom? Bom, ingredientes eram só esses mesmo, viu como é pouquinho ingrediente? Agora a gente só vai bater. Vamos bater bastante, uns três minutinhos, pra dissolver bem o pãozinho, tá bom? Aqui já terminamos de bater, tá tudo bem batido Tem que bater bastante, porque pra dissolver bem o pãozinho, né? E agora a gente vai transferir essa mistura pra forma caramelizada, tá bom? Eu vou assar esse pudim na forma de pudim, no banho-maria Mas se você quiser, você pode também assar no forno da maneira tradicional, né? Coloca dentro de uma forma maior, com água quente, cobre com papel alumínio E deixa lá por mais ou menos uma hora e dez E vai testando, vai fazendo o teste do palito, tá bom? Quando tiver douradinho por cima, aí você enfia uma faquinha ou um palito Sai limpinho, sai sequinho, porque já tá bom pra retirar do forno O nosso já tá pronto aqui Já tirei do fogo Já esperei esfriar um pouquinho Não pode esperar esfriar tudo, tá bom, gente? Tem que desenformar ele um pouquinho morninho por causa da cauda, né? Da cauda de caramelo Senão ela gruda tudo, você não consegue desenformar Vamos lá, vamos ver como é que tá Tá bonito, não tá? Tá nadando na cauda, parece Pronto, gente, olha aí o resultado Que lindo que ficou Que satisfação que a gente sente, né? Ficou bonito, viu? Falei que tava nadando na cauda Eu vou cortar pra vocês verem como é que ficou por dentro, tá bom? Eu tô cortando aqui Eu tô vendo que tá bem consistente, tá bem firme Eu espero muito que vocês tenham gostado dessa receitinha Que façam aí na casa de vocês É, mês de julho Tudo a ver, né? Combina com pudim, combina com bolo de fubá Combina com essa belezinha aqui Olha, gente, que delícia, ó Ele tá nadando na cauda mesmo, viu? Olha que gostoso A listinha dos ingredientes eu vou deixar na descrição do vídeo, tá bom? E o modo de fazer Vocês acompanham o passo a passo aqui no vídeo Mas de qualquer maneira Eu fico disponível pra responder qualquer pergunta Qualquer dúvida Lá no campo de comentários, tá bom? Fiquem à vontade pra perguntar qualquer coisa Bom, gente, então Essa é a sugestão de hoje Eu vou deixar mais algumas fotos Pra vocês verem como ficou lindão esse pudim E vamos marcar o encontro amanhã de novo Às 7 horas da manhã Todo dia, às 7 horas, eu posto vídeo novo, tá bom? Muito obrigada por ter assistido E obrigada pela sua companhia também Hoje, aqui no dia que eu tô postando esse vídeo É domingo Então, pra quem tá assistindo hoje Um bom final de domingo Uma boa semana abençoada pra todo mundo Pra todos nós Admit that I'm afraid If I let go of this rage Am I Complacely betrayed Something I can't forget E aí E aí E aí